Obedeça às regras, obedeça aos meus comandos, faça uma luta limpa e movimentada e respeita o esporte. Toque as luvas, cada um para o seu corpo. Muito bem, amigo assinante do Canal Combate, vamos para a penúltima luta do Jungle Fight, número 38, categoria até 61 quilos, Iliardi Santos e Leandro Igo, Leandro Pitbull. Luta prevista para três rounds de cinco minutos, arbitragem de Paulo Borracha. Calção verde para o Iliardi Santos. São as emoções e adrenalina do Jungle Fight em sua 38ª edição que você acompanha ao vivo, na íntegra, e com exclusividade aqui na tela do Combate, o seu canal de lutas. Participe e interaja conosco, twitter, arroba canal Combate. Com suas perguntas, tire suas dúvidas aqui com o Carlão Barreto, faça parte da transmissão do Jungle Fight, número 38. Você que está ligado, ligada em todo o Brasil, curtindo o Jungle Fight. O público se manifesta, o público quer ação, Carlão Barreto. É, mas é um momento de estudo, né, dos jogadores de bom nível, se estudando, estão no momento correto para poder golpear, poder realmente iniciar mesmo as ações. Um momento de estudo, eles tentam achar ali o melhor momento para atacar. O Iliardi ali, aparentemente, está esperando que o Leandro, o ataque para bloquear e derrubar. Passou um minuto e nada. Mas o árbitro, Paulo Borracho, sua experiência, manda que os estudadores lutem. Lá, já entramos no segundo minuto de luta. Tem agora um jab de esquerda, primeiro golpe, jab de esquerda. Do Pitbull, outro. E até agora só, já temos um minuto e meio de luta e nada. Debaixo agora do Iliardi. Daqui a pouquinho tem a luta principal. Ildemar Cardoso, Ildemar Marajó encarando Edilberto Souza, Edilberto Crocotá. Uma luta muito aguardada e a gente fica na expectativa por mais um bom combate aqui no Jungle Fight número 38. Para você, amigo assinante do combate, quem leva a luta principal? Crocotá ou Marajó? E a sua opinião aqui no Twitter, arroba canalcombate. Tenta surpreender agora com chute alto. O Iliardi Santos não encontrou a distância correta. Agora o chute forte do Pitbull. Jab de esquerda do Pitbull para cima do Iliardi. Agora mirou a linha de cintura. Os dois vão tocando as luvas no centro da Arena Jungle. Exatamente para medir distância e o público se manifestando no ginásio da Universidade Federal do Pará. Agora caminhando para frente. O Pitbull. Na verdade, os dois estão muito receosos ali de atacarem, receberem um golpe num contra-ataque. Esse momento de estudo aí já passou há muito tempo, né, Carlão? Agora entra com o punho esquerdo e tocou ali o rosto do Iliardi. Carlão? Isso mesmo, Rodson. O momento de estudo já passou, já baixou aquela adrenalina, já sentiram ali o cage, o que tem que fazer. Eu acho que o Iliardi está um pouco preso ali, geralmente o Iliardi não luta dessa forma. Ele é mais dinâmico, ele se movimenta mais. O Iliardi está um pouco preso nesse início de combate. Aliás, eu concordo plenamente em gênero, número e grau com o Sérgio Maurício, um dos maiores narradores da televisão brasileira, quando diz que tem que deixar para estudar na escola, na faculdade. Ou na academia, né? Ou na academia. E aí o árbitro central, o Paulo Borracha, diante das regras do Jungle Fight, aplica um cartão amarelo para ambos os lutadores, por falta de combatividade, que... Menos um, né? Menos um na papelita dos jurados para o Iliardi e para o Leandro. Ele acaba não alterando muito, né? Só título de advertência mesmo. Só mesmo, só título de advertência para que eles possam acelerar a luta e realmente fazerem o que sabem, o que treinaram, o que é lutar. Olha aí, menos de um minuto é o que marca o cronômetro para o final desse primeiro assalto. Sétima e penúltima luta do Jungle Fight, número 38. Entrou com um chute baixo do Pitbull. Resposta ali com o jab de esquerda, agora responde também com um chute do Iliardi Santos. Entra com o jab de esquerda, o pisão frontal do Pitbull. Tenta a combinação, Iliardi Santos, e a resposta do Pitbull agora chutou. A linha de cintura, o chute alto ficou na guarda. Vamos caminhando para os 10 segundos finais. Levanta bem a guarda, ergue bem os braços do Iliardi Santos. Olha aí, chute forte do Pitbull. E aí está, fim de papo, primeiro round. Foi para a conta, Iliardi Santos e Leandro Igor. Leandro Pitbull, vamos tentar ouvir os dois corners. E a recuperação de imagens dos melhores momentos. Desde já ficamos com a análise do Carlão Barreto. Carlão. Sem dúvida, uma luta muito morna, bem aquém do esperado. Esperávamos um combate mais movimentado, até pelo perfil dos dois lutadores. Se respeitaram muito. Ninguém conseguiu conectar um golpe efetivo. Receberam a penalidade, menos um ponto, uma peleta para cada um. Mas, dentro do cenário que eles nos ofereceram, o Leandro Igor, ele buscou mais a luta. Ele controlou ali o centro do cage. Ele tentou chutar, tentou boxear. Fez com que o Iliardi andasse para trás mais vezes. Dentro desse cenário, a vitória eu daria nesse round 9x8, né? Para o atleta Leandro Igor, Leandro Pitbull. Não, sim, mas provoca, provoca. Entendeu? Ele quer dar de olhada, provoca ele. Pelo Pitbull, o Patrício mandou se guardar, tentando ele se soltar. Bom, o Patrício Pitbull pedindo para o seu lutador se soltar, aplicar mais golpes, mostrar seu talento. E o Iliardi está receoso de entrar e receber uma ajoelhada. Então, o Pitbull está mais contido em suas ações. Mas, isso nos justifica. O Iliardi é um cara com muita experiência, grande qualidade, pode mostrar mais do que isso. Vamos ver esse segundo round, se eles nos apresentam um combate melhor. Muito bem, já estamos com imagens do segundo assalto. Essa aqui é a penúltima luta do Jungle Fight número 38, categoria até 61 quilos. O Iliardi Santos está com detalhes vermelhos nas luvas. Bermuda verde, pintou o chute. Acabou não soltando, luta prevista para três rounds de cinco minutos. Agora sim, ele solta o chute alto. Ficou na guarda do Pitbull. O Pitbull responde com o chute baixo, parte interna da coxa esquerda do Iliardi Santos. O Iliardi agora vai dominando o centro da Arena Jungle. Vai fazendo o seu adversário circular, agora domina o centro da Arena o Pitbull. E os dois fazendo o jogo de pernas, tentando se movimentar. Sentou o chute agora o Iliardi. Soltou o chute baixo. Tentou encurtar a distância com dois jabs de esquerda. E agora o chute alto. Fica na guarda do Pitbull. Chute agora do Pitbull. Tenta com um cruzado de esquerda. E a resposta do Iliardi. No momento exato em que o Pitbull foi para cima, o Iliardi botou para baixo. Sensacional. Catou as duas pernas. E está aí na guarda fechada do Pitbull. A luta agora sim ganha um pouco mais de volume. Os dois atletas... Agora que acordaram para o combate, Carlão. E agora realmente resolveram lutar. Viram que fizeram o primeiro round ruim. Foram advertidos. Então receberam instruções em seus corpos. Agora estão começando a trabalhar. O Leandro, o Pitbull começou a pressionar o Iliardi. O Iliardi rapidamente derrubou. Mas como nada se desenvolveu no outro de solo, o Paulo Borracha reiniciou o combate em pé. Entrando no raio de ação com o jab de esquerda. Chutou baixo. Acabou escorregando. O Pitbull rapidamente fica de pé. Entra combinando bem. Jab direto. O Iliardi tocando o rosto do Pitbull. Agora chutou baixo. Tratou de recolher a perna ali na hora certa. O Pitbull. Tentou ali o chute na linha de cintura. Chute reto. Olha aí. Quem tentou agora o chute reto ali foi o Iliardi. Aliás, soltou. Só não pegou na ponta do queixo. Se pega na ponta do queixo do Pitbull esse chute aí. Um abraço. Chute baixo. Na resposta do Pitbull. Entra a combinação. Fez bem a esquiva. O Iliardi Santos. Mais uma vez o público se manifestando. São imagens do Jungle Fight número 38 que você acompanha ao vivo com exclusividade. E na íntegra aqui na tela do Combate o seu canal de lutas. Essa é a penúltima luta do Jungle Fight 38. Daqui a pouquinho tem a luta principal. E o Demar Marajói encarando o Edilberto Crocotar. Façam suas apostas. Vale a sua torcida, amigo assinante do Canal Combate. Quem fica com a luta principal do Jungle Fight número 38. E não esqueça, dia 4 de maio tem o Bitet Combat ao vivo. Bitet Combat número 11. Com transmissão aqui do Canal Combate a partir das 9 da noite, horário de Brasília. Dia 5 de maio. UFC Dias vs. Miller. A partir das 18 horas. E aí teremos vários eventos com transmissão ao vivo aqui no Canal Combate. Para mais informações, acesse www.combate.com e confira toda a programação para o mês de maio. Aqui no seu canal de lutas. Teremos o UFC. Jung vs. Poirier. O Wox número 19. O Max Fight número 13. Extreme Fight direto de Ceará. Direto de Sobral no Ceará. E vamos transmitir o UFC 146. Fechando o mês de maio. Dia 25 tem a pesagem oficial. A partir das 8h45 da noite. E no dia 26, o UFC 146 na disputa do Cinturão dos Pesados. Júnior Cigano de Santos encarando o Frank Mir. A partir das 15h para as 9h da noite, horário de Brasília. Menos de 30 segundos para o final deste segundo assalto. Tentam encurralar o Iliard ali. O Iliard rapidamente fez a esquiva. Foi para cima. Vai tentar botar a luta para baixo de novo. Pitbull esgrimou. Soltou o braço ali para cima do Iliard. O Iliard fez a esquiva e recebe um chute duríssimo. A parte de fora da coxa. Acabou indo para o chão. Vai tentar raspar. O Iliard perdeu ali a posição. Fechou a guarda. Fim de papo. O segundo round foi para a conta. Iliard Santos e Leandro Pitbull. Categoria até 61kg. Carlão Barreto, como é que ficou o segundo round aí para você? Foi um pouco melhor do que o primeiro round. Nós tivemos mais movimentação. Tivemos mais ação dos atletas. Mas também pouco efetivo. O Iliard conseguiu derrubar. Olha a recuperação da imagem. Um chute do Pitbull. É o momento que o Iliard consegue derrubar. Mas também não consegue fazer nada no solo. Tanto que o árbitro central reiniciou o combate no centro. Depois o Pitbull conseguiu conectar alguns chutes, alguns socos. O Iliard tentou responder. Mas ficou uma luta muito morna. Mas dentro desse cenário, pelo momento, pelos golpes aplicados, pela contundência dos golpes aplicados, eu vejo que o Leandro Pitbull conseguiu melhor êxito do que o Iliard. É um bom golpe na cabeça. Conseguiu melhor êxito do que o Iliard. Eu estou achando o Iliard muito preso agora. No momento que ele escorregou, o Iliard tentou chutar, bloqueou. Eu estou achando o Iliard muito preso na luta. Não sei se ele está sentindo alguma contusão ou algo parecido. Mas ele está muito preso. Ele não está conseguindo se soltar. É uma luta que pode até ser empate nesse round, mas eu vou dar uma pequena vantagem para o Pitbull, porque eu achei ele mais efetivo e mais contundente. Eu achei que ele buscou mais o combate. Eu achei que ele Iliard muito preso na luta, como eu disse anteriormente. Vamos ver se esse último round é um round decisivo, um round importante, para que os jurados tenham uma definição clara de quem venceu a luta. Então, que eles venham com mais vontade, com mais afinco, com mais determinação. Esperamos que a luta seja mais combativa nesse terceiro e último round da luta entre Iliard e Leandro Pitbull. Carlão, chegou uma pergunta interessante aqui do Alexandre Melquias no Twitter, arroba Canal Combate. Daqui a pouquinho a gente vai tentar responder a sua pergunta. Vamos lá. Terceiro e último assalto. Iliard e Santos e Leandro. Igo, Leandro Pitbull, está de calção preto o Pitbull. Daqui a pouquinho tem a luta principal entre o Edilberto Crocotar e o Idelmar Marajó. E o Demar Marajó. Bom, ainda agora os dois atletas tomaram, foram advertidos aí com o cartão amarelo. Olha aí como é que entra com o swingão de direita. Não encontrou a distância correta, mas de qualquer maneira intimidou o Iliard. Iliard agora foi pra cima. Está com os dois ganchos ali tentando raspar o Pitbull por baixo. Acabou perdendo a posição. Está ali trabalhando com a guarda aberta. Tenta fugir o quadril, agora fecha a guarda, o Pitbull ali por baixo. E o Iliard vai tentando encurralar o Pitbull na tela. Pitbull prontamente advertido pelo Paulo Borracha. Estava tentando segurar na tela, agora vai forçando a barra. O Iliard ali por cima. Fecha a escala, guarda mais uma vez o Pitbull. Trava a nuca do Iliard. A situação está ali até o momento contornada pelo Pitbull, porque ele vai travando o Iliard ali, né Carlão? Exato, segurando, travou os dois braços. Não deixando que o Iliard pudesse desferir os golpes. O Iliard tem que sair dali, tem que se desvencilhar daquela posição para poder aproveitar esse bom momento ali que o seu adversário está colado na grade. É uma hora dele explodir ali e soltar golpes contundentes. O Alexandre Melquides está perguntando aqui no Twitter, Carlão. Se o Jungle Fight, o cara perde algum valor na bolsa depois que ele recebe um cartão amarelo como advertência? Olha, eu não sei se o Vali de Maíl mudou as regras do evento, mas antigamente sim. Quando era aplicado um cartão amarelo, tinha um decréscimo de 10% da bolsa, como era no Pride antigamente. Eu não sei se o Vali de Maíl manteve esse tipo de cláusula em seus contratos. Isso eu não posso afirmar, mas antes no Pride era assim que era feito e o Jungle utilizou esse método durante um tempo. Não sei se isso continua ou apenas serve para perder ponto na luta, apenas isso. Muito bem, os dois atletas foram advertidos com o cartão amarelo logo no início do primeiro round. Olha aí, bom momento do Pitbull, joelhada para cima do Iliard Santos. O Iliard aguentou bem. Bom, obrigado pela sua participação, Alexandre Melquides, aqui no Twitter, arroba Canal Combate. Participe você também, amigo assinante do Canal Combate em todo o Brasil. Uma de suas perguntas, tire suas dúvidas aqui com o Carlão Barreto através do Twitter, arroba Canal Combate. Foi para as costas rapidamente ali o Iliard. Põe a mão no chão. O Pitbull para jogar de acordo com a regra. Com a mão no chão ele não pode receber joelhadas. Tentou mochilar o Iliard Santos. Não teve ângulo, de qualquer maneira vai se mantendo ali nas costas. Foi para aquela posição ali para tentar pegar o pé. A perna do Pitbull acabou perdendo a posição. Deu sorte agora. Consegue desequilibrar o Pitbull, põe a luta para baixo. Está aí por cima mais uma vez o Iliard Santos. Está com os dois braços travados. Liberou o punho esquerdo. Se mantém por cima, fecha a guarda. O Pitbull ali por baixo vem travando os dois braços do Iliard Santos. E a câmera do Canal Combate posicionada ali num ângulo que você acompanha nos mínimos detalhes. Tudo o que acontece dentro da Arena Jungle. Mais uma vez entrando com um swing. Foram dois, o segundo pegou. Olha aí o terceiro passa no vazio. Tem os braços mais compridos o Pitbull. Maior envergadura. Golpeia duramente a linha de cintura do Iliard Santos. Esquivou agora e responde com um gancho também da linha de cintura do Iliard. Menos um minuto para o final do terceiro e último assalto. Essa aqui é a penúltima luta do Jungle Fight número 38. Daqui a pouquinho tem Crocotá e Marajó na luta principal. Façam suas apostas. Vale a sua torcida. Para você, amigo assinante do Canal Combate em todo o Brasil. Quem leva a luta principal do Jungle Fight número 38 é o Crocotá ou é o Marajó? Olha a sequência de uppers aplicadas pelo Pitbull. Os dois agora foram para a trocação franca. Menos de 30 segundos para o final do terceiro e último round. Encortou, vai tentar no single leg botar para baixo. Catou a perna direita do Iliard o Pitbull. Iliard abraçando ali a cintura na tentativa de defender a queda. Pelo andar da carruagem, essa luta vai ficar por aí, Carlão. Não, olha aí, sensacional. Iliard surpreendendo no último movimento para tentar impressionar os árbitros laterais. O Iliard Santos aplica essa queda espetacular. Vamos aguardar a decisão dos árbitros laterais. Carlão Barreto, sua análise. É uma luta equilibrada. É uma luta que foi bem abaixo do esperado. Tenho certeza que nossos amigos de casa já conhecem o Iliard, do potencial dele. E muitos também conhecem o jovem Leandro Pitbull. Sabe do seu potencial. Lutadores que têm cartéis bons, de qualidade. Já se apresentaram de forma melhor. Com mais agressividade, mais contundência. Foi uma luta muito equilibrada, mas o nível dela não foi tão alto. No último round eles se movimentaram mais. Buscaram mais a luta. Nesse último round deu uma pequena vantagem com o Iliard. Mas a vitória na minha pontuação vai ser 28, 27. Foi o Leandro Rigo, o Leandro Pitbull. Essa é a minha visão do combate. Porém, devemos ouvir agora e esperar a decisão oficial dos jurados do evento Jungle Fight. Vamos lá então com o Marcos Braga. Vai nos trazer o resultado oficial da sétima luta do Jungle Fight número 38. Marcos Braga é com você. Vamos agora a mais um resultado desse penúltimo combate dessa noite. A decisão foi por unanimidade. Vitória de Iliard Santos! E aí, Carlão? Eu não vi esse combate, na minha pontuação, eu não vi essa luta. Mas, a de se respeitar a posição dos jurados, é uma outra visão de combate. Na minha visão, o oponente do Iliard venceu. Mas foi um combate muito difícil, pois foi um combate sem muitas alternativas. Ambos lutaram de forma muito uniforme, porém, um pouco abaixo do esperado. Nossa repórter Renata Imores está na Arena Jungle e vai bater um papinho com o Iliard Santos. Renata, é com você. Está aqui o Iliard, agora colocou sua camisa, colocou seu boné. Iliard Santos fazendo a festa aqui da sua torcida paraense. Enfim, dois ótimos lutadores, guerreiros, duros, né? Quem acompanha os eventos nacionais, conhece bem Iliard, conhece bem Leandro Pitbull. Mas hoje nós tivemos uma luta bem tática, mais técnica. Acabou não agradando tanto a plateia, né? Principalmente nos dois primeiros rounds. Vocês foram advertidos com cartão amarelo. Eu queria saber o seguinte. Como é que a sua estratégia seguiu? Qual foi a sua maior dificuldade de encontrar Leandro Higo e finalizar o combate da forma que você queria? Boa noite a todos. A todos, ao povo paraense, que é a maior alegria estar lutando aqui. Eu vou explicar aqui que luta em MMA é isso, é o meu trabalho. Então, o que tem que acontecer? Eu estudei meu adversário, vi que ele era um adversário perigoso. Eu tive que montar uma estratégia, tá? E eu quero agradecer essa luta ao meu professor Ulisses. Está lá, em Brasília, treinando popó. Pereira, para ti essa luta. Obrigado, mestrão. Quero agradecer a todo mundo, a Deus, aos meus pais, a minha família toda. Que é o Premier Combate aqui, dessa força. Obrigado, galera. Obrigado mesmo pela energia positiva.